Milton, corta na Milton. Você vai acompanhando comigo a polícia correndo, nós estamos ao vivo. Nesse momento a polícia corre. Vários carros, você vai vendo o policial com uma ponto 40 na mão. Você vai acompanhando, abre o áudio. Onde a notícia está, o comandante Hamilton voa pra lá. Diga, Milton. Assalto à residência, Marcelo, aqui na região oeste de São Paulo. Quatro homens armados, acabaram de assaltar uma residência, saíram. Tem uma informação que levou um carro, inclusive, da família. A polícia cerca toda a região, correria, Marcelo. São quatro homens armados e perigosos. Marcelo. Me dá outra lente, me dá outra lente. Você vai vendo a outra lente de lente nervosa. Todo um cerco nesse momento em São Paulo. Todo um cerco nesse momento em São Paulo. Você vai vendo comigo uma residência. Não sabemos se tem pessoas feridas. O carro da família foi levado. São vários carros de polícia nesse momento. Que região, hein, comandante?